A OSC Audio está liberando o seu plugin SpringVerb, que é um reverb de mola muito interessante, de graça por tempo limitado. Há pouco tempo atrás eu trouxe um vídeo deles também falando sobre o PlateVerb, que é mais um plugin de reverb bem legal deles. E dessa vez eu trago esse reverb de mola, o SpringVerb, da OSC Audio, de graça por tempo limitado para você garantir. Eu vou te ensinar como baixar, instalar e utilizar. Quer aprender como? Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E vem comigo que eu vou te mostrar. Que tal começar o ano com o pé direito, evoluindo de uma vez por todas na produção musical? Então eu vou te dar uma dica muito legal. Aproveita a promoção dos cursos aqui do Grave Você Mesmo. São dois cursos. O Grave Você Mesmo, a sua música, que é um curso de produção musical, onde eu abordo desde os primeiros passos até a finalização e a divulgação da sua música para as plataformas de streaming. O Grave Você Mesmo, o seu clipe, um curso onde eu abordo como você consegue criar o seu clipe somente com um celular ou com uma câmera. E você ainda tem, de bem de três workshops, onde você vai aprender comigo três produções musicais do zero, tá? Desde o início até a finalização. Tudo isso por apenas R$ 89,90. Dois cursos mais três workshops por esse preço. Tá quase de graça. Então corre, clica no link que tá na descrição, aproveita essa oportunidade e garanta esses cursos vitalícios por um preço muito bacana e comece de uma vez por todas o ano desenvolvendo na produção musical. A gente se vê nos cursos. Eu já tô aqui na página do Spring Verb, que tá de graça. Ele custa um dólar, mas você, clicando aqui, por tempo limitado, você consegue ele de graça pelo código Enterprise, tá? Você só precisa clicar aqui em Compre Isso e ele já vai gerar aqui pra você um desconto pra ficar gratuito. Basta você adicionar o seu endereço de e-mail e você já vai garantir o plugin de forma bem simples, tá? É só você confirmar aqui que você não é um robô, verificar e pronto. Ele vai processar aqui e vai te dar a opção de download pra Mac ou pra Windows, tá? Eu vou baixar aqui a versão de Mac. Você baixa a versão, óbvio, que for referente aí ao sistema que você utiliza. Só clicar, ele vai fazer o download de 290 MB. E após o download concluído, a gente vai pra instalação. E a instalação dele é aquela instalação padrão, né? Onde você vai clicar pra avançar, né? Aceitar os termos, aqui ó, continuar, continuar, instalar. Ele vai fazer a instalação. Finalizada a instalação, é só a gente abrir a DOL, né? No caso aqui, a gente usa o Reaper e poder testar ele de forma bem simples. Você já vai ver que assim que eu abrir o Reaper, o Reaper já vai reconhecer o plugin de uma forma bem prática e você não vai ter muitos problemas aí pra utilizar, não. Vamos aguardar e aí a gente abre um projeto pra testar o SpringVerb juntos. Instalação concluída. Podemos fechar e abrir o Reaper aqui que você vai ver que o Reaper já vai reconhecer automaticamente o plugin, ó. Já tá reconhecendo aqui e vamos abrir um projeto agora pra testar. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu queria falar com você sobre a campanha GVM. O que que é isso? Eu criei uma vaquinha, tá? No link que tá aqui na descrição. Onde você vai poder colaborar com essa campanha com qualquer valor. E qualquer valor que você doar pra essa campanha, você vai poder participar, vai ter acesso a um workshop que eu vou fazer agora em janeiro, editando, mixando e masterizando uma música do zero, onde eu vou mostrar o passo a passo de como eu trabalho pra você. Então você pode doar qualquer quantia e essa quantia já vai te garantir um ingresso pra esse workshop, tá? Além disso, se você doar de 20 reais pra cima, né, você ainda vai participar de 3 sorteios. O primeiro sorteio é uma consultoria online comigo, pra você tirar todas as suas dúvidas do que você tiver a respeito de áudio, de equipamento. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar nessa consultoria online. O segundo sorteio é um pack de plugins pagos, obviamente, que você vai ganhar gratuitamente de alguns parceiros aqui do canal. E o terceiro sorteio, você vai ser o escolhido pra me enviar a sua música, pra eu poder editar, mixar e masterizar. Legal demais, né? Participe, colabore com essa campanha do Grave Você Mesmo, porque eu quero muito melhorar os equipamentos aqui do estúdio pra te entregar uma melhor qualidade de áudio e vídeo. E pra isso, eu conto com a ajuda de vocês. O link pra vaquinha tá aqui na descrição. E eu já tô aqui com o Spring Verb, que é esse plugin bem bonitinho aqui. Ele conta com alguns knobs que a gente pode utilizar aqui. Ele tem o Wet, que é o quanto você quer do som do reverb, né? Do efeito. Tem o Dry, que é o quanto você quer do som que vem antes do efeito, o som limpo. Tem o Decay, que seria o tempo que o reverb vai levar pra parar de atuar. Tem um High Pass Filter e um Low Pass Filter, pra você controlar, filtrar, né? O som do reverb. E você tem a opção de colocar ele em mono também, o que é bem interessante. E tem algumas opções aqui. Ele tem alguns modos. O modo Head Springs, o modo Digi Springs e o modo Kali Springs, que tem um gabinete junto, né? O som com gabinete. Então vamos testar esses modos e testar um pouco o C-Reverb pra gente sacar qual é do som dele. Olha só. Tchau. 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 Os três modos têm sonoridades de reverb bem diferentes, né? Todos os três são reverbs de mola, mas cada um com uma característica diferente, bem interessante. Eu gostei mais do primeiro mesmo, do Head Springs. E vamos dar mais uma escutada. É o tipo de reverb de mola clássico, né? Ideal pra você usar justamente em guitarra, principalmente em guitarra limpa. Fica muito bonito, muito agradável a sonoridade. E é uma excelente opção gratuita aí pra quem tá precisando de um reverb desse tipo. Agora eu quero saber também a sua opinião. E aí, o que você achou do Spring Verb? Vai baixar? Vai instalar? Gostou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que ela é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal por apenas R$6,99 por mês. Você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix que tá na descrição ou pelo botão Valeu Demais, que tá aqui embaixo do vídeo. Não deixa de me seguir também nas redes sociais. Todas as minhas redes estão aqui na descrição. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!